Música Boa tarde, quarto ano, vamos para a nossa aula da quarta-feira, 16 de setembro de 2020 Vamos agradecendo ao Pai do Céu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, o Pai nosso e cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos está ofendido Não deixeis cair a invitação, mas eu vejo as suas mãos, amém Vamos para a nossa chamada? Clara Vitória Nayaralim E agora a gente vai ver um pouquinho sobre o ciclo do ouro, tá certo? No livro de história Como Portugal estava ganhando muito dinheiro, com a comercialização do açúcar Raulanda passou a procurar esse produto em outros locais E conseguiu fazer concorrência ao açúcar português, com o seu açúcar vindo da Antilhas Assim, o ciclo do açúcar no Brasil começou a passar por forte crise Muitos senhores de engenho perderam suas terras e seus escravos, tá certo? Então, Portugal começou a procurar uma nova riqueza para explorar, incentivando a busca por metais preciosos Nessa busca, os bandeirantes de São Paulo terminaram encontrando ouro na região onde atualmente fica o estado de Minas Gerais Assim, a mineração passou a ser principal atividade de exploração de Portugal As primeiras pessoas se instalarem na região encontraram, sem qualquer estrutura, não havia moradias, alimentos e muito menos remédios Os negros passaram a trabalhar em várias atividades diferentes Podiam ser encontrados escravos trabalhando em serviços domésticos, como artesãos, vendedores, ambulantes na própria mineração Os negros vendedores ambulantes eram conhecidos como negros de ganho Mas a maior parte do que ganhava ficava para seus donos A exploração do ouro dependia do escravo negro, que trabalhava nas minas e passava boa parte do dia com as pernas dentro da água Porque tinha que procurar ouro nos rios, em suas margens e no leito Como os maus tratos continuavam, os escravos frequentemente ficavam doentes E por esse motivo, trabalhavam em média apenas 8 anos, porque morria de alguma doença Depois que o ouro dos rios acabou, os negros passaram a extrair o ouro das encostas dos morros e das galerias subterrâneas Nessa época, o escravo poderia cumprir a sua alforria O governo português cobrava impostos, muitos altos aos mineradores, ou seja, aos nonos dos escravos E agora vamos responder a nossa atividade na página 55, certo? No primeiro, vocês irão escrever o motivo pelo qual o açúcar começou a entrar em decadência no Brasil No segundo, vocês irão preencher os espaços completando as frases abaixo No terceiro, vocês irão pesquisar e escrever como se deu o povoamento da região da exploração do ouro No atual estado de Minas Gerais Sobretudo, sob as péssimas condições de vida encontradas pelas primeiras pessoas que chegaram na região E na página 56, no quarto, vocês irão pintar uma letra sim e outra não E descobrir o nome do atual estado onde começaram as primeiras explorações de Minas No quinto, vocês irão marcar a resposta correta A. Quem fazia a extração do ouro B. Os negros vendedores ambulantes eram conhecidos como No sexto, vocês irão explicar com suas palavras o que eram negros de ganho No sétimo, quais atividades os escravos negros exerciam E oitavo, pinte o quadro com a resposta correspondente, certo? E assim concluímos a nossa aula de hoje Fiquem todos com Deus, espero todos vocês para a nossa próxima aula E lembre-se, fique em casa e estude com a gente